Novo Cântico, número 245, Homens Sábios e de Bem. Vós, homens sábios e de bem, e vós que estáis em dor, lembrai-vos todos, afinal nasceu o Salvador, trazendo a todos salvação, a todos paz e amor. Ó louvai o bom Deus com fervor, com fervor. Ó louvai o bom Deus com fervor. De Deus o nosso Pai do céu um anjo apareceu, e boas novas de louvor aos bons pastores deu. Que lá na vila de Belém o Cristo lhes nasceu. Ó louvai o bom Deus com fervor, com fervor. Ó louvai o bom Deus com fervor. Ó não tem mais, pois vim trazer mensagem singular. Nasceu o vosso Redentor, que aos homens quer salvar. Libertará de todo mal a quem não duvidar. Ó louvai o bom Deus com fervor, com fervor. Ó louvai o bom Deus com fervor. Ao nosso Deus e Salvador louvor isentoai. Com verdadeira gratidão as novas proclamai. E neste dia de Natal ao Salvador louvai. Ó louvai o bom Deus com fervor, com fervor. Ó louvai o bom Deus com fervor. Amém.